Fala pessoal, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje atualizado para vocês. Demorou, mas olha que a gente já tem vários outros Xiaomi que foram lançados, que a gente já tem que ir em primeiríssima mão para vocês, já fizemos vídeos e eu acho que chegou, mais do que chegou, já passou da hora a gente fazer esse vídeo com os 5 melhores smartphones da Xiaomi para você comprar agora até o final de 2022, porque os que já tinham ficou caro. A gente pensa, poxa, o Poco X3 Pro é um monstro, é o rei, já foi a vez, já foi. Ele é muito bom, é muito bom, só que agora ele é muito caro. Esse celular aqui, quando a gente fazia vídeo, ele custava R$1.700. Hoje, olha só quando ele está custando, R$2.700, R$2.900, quase R$3.000, não vale mais a pena. Ficou caro, acabou, já ultrapassou, não tem 5G, então é um bom celular para quem já comprou. Quem vai comprar, não caia nessa não. Então aqui, a gente separou os smartphones atualizados, para você comprar coisa boa, boa novidade para você passar um bom tempo, meu, completinho para vocês. Galera, já clica no gostei aí para ajudar e, bom, vamos começar com os smartphones que a gente tem na mesa. Redmi Note 11, esse primeiro smartphone aqui, é o queridinho da galera. Todo mundo está comprando, está querendo e está bombando demais, pelo custo-benefício. Realmente, uma das melhores opções. Bom, antes de eu começar a falar individualmente de cada um, vou falar do hardware dele, depois vou mostrar a tela de todos para vocês e eu vou falando do hardware e bateria de todos também aqui, para a gente ter uma ideia mais completa. Bom, o Redmi Note 11, sendo o queridinho da galera, ele é um smartphone muito, muito completo, com uma tela muito maravilhosa que vocês já vão ver, mas mais do que isso. Além de ele ter uma tela AMOLED, uma tela com a taxidoração de 90 Hz, a gente pode ter os pretos, realmente pretos, a gente tem aqui o Always On Display, essa tela fica sempre ligada, então já é um diferencial. Esse smartphone tem alto-falante estéreo, ou seja, sai o áudio aqui e aqui embaixo, USB-C, entrada do fone de ouvido, então assim, se você pensa em comprar qualquer outro smartphone, seja de outra marca e tal, ele já acaba tendo tudo, tudo mesmo. E além disso, a gente tem um processador Snapdragon 680, que se a gente quiser jogar o Asphalt 9, PUBG, qualquer coisa, a gente vai conseguir rodar com muitíssima tranquilidade nesse smartphone. Ele tem uma bateria de 5.000 mAh, ou seja, uma bateria que vai passar o dia inteiro e mais um pouco sem esquentar a cabeça. 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento e dá para colocar cartão de memória. Então assim, é um smartphone muito completo, eu vou conseguir ter uma das melhores telas, um dos melhores áudios, um desempenho para rodar tudo com muitíssima tranquilidade, uma bateria para o dia inteiro e de quebra, eu vou abrir aqui o Asphalt 9 e jogar uma partida. Calma aí, calma lá, já a gente fala de outra coisa. E olha lá, pessoal, simplesmente liso, 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 está chovendo no jogo. Quando você dá essa girada aqui, dependendo do celular, não aguenta não. Olha os gráficos, é um jogo que exige muito do gráfico do smartphone, do processamento, então vocês podem ver que você vai conseguir rodar qualquer jogo com muitíssima tranquilidade, sem esquentar a cabeça de maneira alguma. Além disso, ele tem aqui gravador de tela, você consegue gravar tela, ela se tira, precisa 300 para tirar um print, você consegue duplicar qualquer aplicativo, você tem todo o gerenciamento de aplicativos da Xiaomi e uma câmera muito legal. Olha algumas fotos que a gente tirou aí com o Redmi Note 11 usando a GK, né? Usando um aplicativo atualizado. Meu, simplesmente incrível, bate os smartphones bem mais caro. Aí você deve estar assim, poxa, já acabou para mim esse vídeo aí, você que não conhece, né? Fala assim, poxa, deve custar R$1.700. Nossa, bichinho tão completo assim? Não, custa R$1.200, muitas vezes ele está por R$1.100 lá na Amazon Brasil e a galera compra muito por lá, porque parcela 10 vezes sem juros, você tem garantia de A a Z, a garantia da Amazon, meu, sensacional. Vou deixar o link na descrição para vocês, vocês estão vendo aí. Todos os celulares da Xiaomi é um lugar mais fácil para você comprar lá. Poxa, a Amazon é gigantesca lá fora, então Xiaomi, Apple, agora Motorola, Samsung está ficando com o melhor preço lá, é a empresa maior do mundo, né? Então é difícil outras lojas conseguirem bater ela. Então, link na descrição, se você quiser garantir o seu e corre, né? Porque o celularzinho está esgotando aí. Bom, como a gente vai ver 5 smartphones, vocês viram que eu vou mostrar um por um o que cada um tem, mas... Então, para facilitar, a gente vai falar de todas as telas agora e as coisas que eles têm em comum, que todos aqui acabam tendo. Então, vamos lá. Primeira coisa que todos os smartphones aqui da mesa têm é a entrada USB-C. Então, independente do smartphone aqui, ele vai ter USB-C. Ele vai ter o alto-falante estéreo, ou seja, essa audio aqui embaixo. E aqui em cima. Não são todos que têm entrada para o fone de ouvido, isso eu vou comentar, mas todos também têm infravermelho. Ou seja, dá para você controlar a sua TV ar-condicionado com qualquer um desses modelos aqui. Outra coisa que eles também têm em comum é isso aqui. Se eu pegar o Poco F4, já adiantando, eles têm um leitor digital aqui na lateral que funcionam do mesmo jeito. Então, todos os modelos têm o leitor digital, tem o alto-falante estéreo, que acaba tendo essa qualidade aqui. Vou colocar uma música para vocês terem uma ideia. Talvez um smartphone mais barato e tal, acaba sendo um pouquinho mais baixo. Mas sai o áudio aqui, e se eu tampar, ele sai aqui em cima. E dá essa sensação aqui, muito boa quando você está ouvindo uma música, quando você está jogando, quando você está assistindo, é diferenciado, sai o áudio aqui e aqui. Os iPhones, para você ter uma ideia, tem o áudio assim, sai em cima e embaixo. Outros smartphones Android, não tem isso não. E aqui a gente tem todos os modelos. Então, independente de qual você escolher aqui, a gente acaba tendo o alto-falante aqui em cima, aqui embaixo, e USB-C. Então, todos bem completinhos nesse quesito. Agora, vamos às telas. A gente tem dois tipos de telas aqui. As telas IPS, como o caso do Poco M4 Pro, ele tem uma tela IPS. E qual a diferença da tela IPS para a tela AMOLED, igual do Poco F4? As diferenças são, telas IPS, elas acendem por inteiro. É uma tela mais barata também. Então, se você quebrar uma tela IPS, é duzentão, cento e pouco, você troca a tela, tá bom. Agora, a tela AMOLED, igual do Poco F4, permite que você acenda pixels separados. Onde é preto, as tons mais escuros, podem estar apagados. Por exemplo, aqui, quando a gente bloqueia, toda essa área preta está apagada. E, para vocês verem melhor, vou colocar aí o Poco F4 e o Poco M4 Pro, do lado a lado, vocês entenderem, quando a gente apaga a luz, ou de dia mesmo, ele não acende uma luz preta, ele apaga. Então, os pixels são individuais e acabam sendo apagados. O Redmi Note 11, a gente tem uma tela de 6.43 polegadas, AMOLED também. Então, aqui a gente também tem os pretos, todos pretos, e a gente tem o Always on Display. a gente consegue deixar essa tela sempre ativa. Ela fica ligada aqui, sem gastar bateria, porque onde é preto, está apagada. Então, aqui a gente tem uma tela AMOLED de 6.43 polegadas, com uma taxa de atualização de 90 Hz. Então, é uma tela com uma taxa de atualização já diferenciada. Então, aqui a gente tem 90 Hz, uma tela mais fluida do que o normal, que é muito bom para quem vai jogar. No Poco M4 Pro, esse modelo com 5G, a gente tem uma tela de 6.6 polegadas, e aqui a gente já tem uma tela IPS, de também 90 Hz. Então, aqui é IPS. No Poco X3 GT, a gente tem uma tela de 6.6 polegadas, IPS, lembrando, todos aqui são Full HD. E a gente tem uma taxa de atualização de 144 Hz, ou seja, ela tem mais taxa de atualização do que um iPhone 13 Pro. Dá para a gente comparar com um monitor gamer. Então, para a galera que vai jogar, essa é uma das melhores telas. E ele faz jus ao nome quando vocês verem a parte de hardware, né? Porque, meu, não é à toa que ele tem uma tela de 144 Hz, meu. É a mesma taxa de atualização de um monitor gamer. É a maior taxa de atualização dessa mesa, porém, uma tela IPS, meu. Sensacional. No Poco F4, a gente tem uma tela de 6.7 polegadas, AMOLED, Full HD, né, que eu mostrei para vocês, e com uma taxa de atualização de 120 Hz. que não é nada, nada, nada mal mesmo. A gente consegue ajustar aqui a taxa de atualização 120 ou 60 Hz, o que é muito bom também. Mesma taxa de atualização de um iPhone 13 Pro. Sensacional. E, por último aqui, o Redmi Note 11 Pro 5G. Esse smartphone aqui, a gente tem uma tela de 6.7 polegadas, também AMOLED, com uma taxa de atualização de 120 Hz também. Ou seja, uma tela muito, muito boa aqui. Então, aqui, 120 Hz, 120 Hz, 144 Hz, 90 e 90. Então, vocês já entenderam aí os tipos de tela, qual é qual, enfim, todas muito bem, funcionando muito bem. E, como eu falei, todos com o leitor digital aqui na lateral. E, para ficar mais fácil, facilitar, todos esses modelos aqui têm 5G. Poco M4 Pro, Poco X4 GT, Poco F4, e Redmi Note 11 Pro 5G. Só o Redmi Note 11, que não é 5G. Então, qualquer um desses modelos está preparado aí, teoricamente, para o futuro e para tudo que vier. Além disso, o Poco X4 GT, Poco F4, e Redmi Note 11 Pro 5G tem NFC. Você consegue cadastrar, por exemplo, aqui, o seu cartão e fazer pagamentos por aproximação. Olha só, a gente já tem até a opção aqui, deixa eu achar... Aqui, ó, Google Pay, você cadastra o seu cartão e faz pagamentos com aproximação com qualquer um desses três smartphones que eu falei para vocês. Então, também, é algo em comum entre eles. Bom, pessoal, a gente já viu a tela, agora, vamos já falar da bateria para aproveitar e matar dois coelhos com uma paulada. Não, não pode matar coelho, rapaz. Dá duas pauladas numa paulada só. Então, olha só, a gente tem aqui, ó, o Poco X4 GT. Se a gente for aqui, a bateria dele está cheia, 89%. Se a gente for aqui em configurações, a gente tem a opção de bateria, né? A gente tem vários modos e tudo isso que eu falei lá no começo que o Redmi Note 11 tem de duplicar aplicativo e não sei o que. A gente tem todos os smartphones. Todos é o mesmo sistema. Talvez uma coisinha ou outra um tenha mais, enfim. Mas é tudo a mesma coisa rodando a MIUI e todos atualizados na MIUI 13. Isso é muito importante também. Aqui a gente tem os modos de bateria. A gente tem, meu, celularzinho completo demais. E outra coisa que todos os modelos têm em comum é a bateria. Bateria de 5.000 mAh, ou seja, uma bateria que dura o dia inteiro com tranquilidade em qualquer um desses que você quiser. mas o Poco F4 é o que tem menos bateria. 4.500 mAh de bateria. Também dá pra passar o dia inteiro, tranquilo. Os outros vai durar com certeza algumas horas a mais ainda, mas o dia inteiro garantido. E outro ponto é a velocidade que a gente carrega esses smartphones. Por quê? O Poco F4, o Poco X4 GT eles carregam com a velocidade de 67 watts. Ou seja, esses dois modelos aqui carregam em mais ou menos 30 e poucos minutos. Então assim, é muito rápido. Então imagina aqui 20 minutos, 15 minutos na tomada você tem quase 50% de bateria. Então é muita bateria em pouquíssimo tempo. Então é um grande diferencial desses dois modelos aqui. Mas todos bateria por dia inteiro, então não importa tanto carregar tão rápido. Mas se você precisar mesmo, aí vai fazer diferença pra vocês. Então a bateria é outro ponto que eles também têm em comum. Bom, a câmera do Redmi Note 11 vocês já viram. Agora vamos passar para a câmera do Poco M4 Pro 5G. Esse cara aqui é incrível. É um dos melhores aqui pra gente comprar. Vamos falar, antes de falar das câmeras, dos preços. Poco M4 Pro custando mais ou menos R$1.270,00. A versão com 4 de RAM é 64. Ele tem a versão de 6 de RAM com 128, que é excelente. Esse smartphone, meu, dá um show em muitos smartphones. E perdendo o foco da meada aí, o link tá na descrição de todos os modelos. Então confere, que tá aí direto pra almas um facinho pra vocês e vocês ajudam a gente também, né? Você já clicou no gostei? Clica aí pra dar aquela força, se inscreve, hein, rapaz? Se inscreve aí que seu Xiaomi vai vir premiado, vai ser melhor, vai ser diferenciado. E olha só, esse smartphone aqui, 6 de RAM 128, a gente tem um processador de MESTE 810, o que é muito, muito potente. A gente consegue rodar simplesmente qualquer jogo da Play Store com muitíssima tranquilidade, desde os mais leves até os mais pesados. Que nem aqui, eu vou abrir o Asphalt 9 também, né? Que é um jogo pesado e a gente costuma abrir em todos porque faz mais sentido, né? Poxa, um jogo que exige muito do smartphone é melhor pra gente abrir. Então vamos ver o hardware dele aqui só pra vocês verem. Todos os smartphones também tem o Game Turbo, ou seja, a gente consegue gravar a tela, silenciar notificações, enfim, mudar o áudio do jogo, a gente consegue também, tipo, lá em conferência, a gente ativa, por exemplo, você tá numa chamada e jogando o jogo. Você conseguiria abaixar o volume da chamada ou aumentar o da chamada e diminuir o jogo separadamente. Sem você clicar aqui e diminuir o volume do smartphone, não. Você consegue controlar separadamente. Isso aí é sensacional. Você vai jogar como se fosse no Windows. Você abaixa o volume do jogo, aumenta do microfone. Então aqui você consegue ter essa flexibilidade também. E olha, aqui no Game Turbo você pode dar um up aí, acelerar o game, silenciar, dar prioridade da internet pra cá, mudar a saturação, abrir outros aplicativos. Meu, sensacional. E olha, rodando de boaça, ele é um celular muito, muito potente. Pra vocês terem uma ideia, ele faz uma pontuação de 350 mil pontos no Antutu Benchmark, o que é muito, muito bom. O Redmi Note 11 faz 250. Então imagina que ele é bem mais potente. Você comparar ele com o iPhone XR em pontuação, vai ser praticamente o mesmo desempenho. E vocês sabem que o iPhone roda tudo e vai rodar por muito, muito tempo. Então assim, é um smartphone bem potente. Talvez um dos melhores pra comprar aqui também em questão de preço, né? Se você pegar a versão aí de 64, que você vai pagar R$1.270, meu, incrivelmente bom. Além disso, já, pra gente finalizar com ele aqui, as câmeras. A gente tem câmeras também bem interessantes, sensor principal de 50 megapixels, mais o sensor da Samsung. Vocês estão vendo algumas fotos aí que eu tirei com ele e a câmera frontal de 16 megapixels. Tem a lente ultra-wide, o solarzinho, é caprichado mesmo. Câmera muito, muito boa mesmo, principalmente se você pega a versão mais barata. Cara, é diferenciado. E ó, todos tem o aplicativo de câmera igual também, né? A gente tem todas as funções aqui em cima, o enquadramento da fotos, temporizador, a grade, né? Pra você enquadrar. Você tem o modo profissional, o modo retrato também vai estar presente. Aqui em mais, a gente tem bastante opções, né? Todas que tem a câmera 50 megapixels, cento e pouco megapixels, 64, você pode escolher aqui pra tirar foto. Tem o modo noturno pra dar um up aí se tiver muito escuro. o digitalizador, então você vai digitalizar um documento, você usa direto a câmera, você precisa baixar o aplicativo, pagar o aplicativo, não, você já usa a câmera do seu celular. Então, isso aqui já ajuda demais. Bom, já viram aí? Agora vamos pro Poco X4 Pro. Porque, meu, esse celular aqui, lá fora importado, ele tava custando R$ 1.400. Eu vou deixar o link na descrição, se a galera já quiser adiantar. Se for taxado, tudo, meu, nem que saia por R$ 1.600, um baita de um smartphone. Não tem melhor aqui se você importar, porque realmente é o preço que tá muito competitivo. Mas imagine que eu vou deixar o link no Brasil aí também e ele custe aqui, sei lá, R$ 2.000, vai ser um baita de um smartphone também. Você já virou a tela dele, 144 Hz, mas não é à toa que ele tem essa tela. Ele faz uma pontuação aqui no Antutu Benchmark de mais ou menos, olha isso, R$ 759 mil pontos. E vou pegar o iPhone 13 que tá aqui do lado, esse aqui é o iPhone 13 Pro, não é o 13 normal não. Faz isso aqui, R$ 787 mil pontos. Então assim, como que o smartphone que custa R$ 1.400 lá fora consegue quase bater um iPhone 13 que custa quase R$ 10.000 aqui? É loucura, realmente é loucura, mas ele é muito potente. Ele tem um processador aqui da MediaTek, o Dimensity 8100. É tipo, meu, surreal. É um smartphone muito, muito potente mesmo. E como eu falei, tem o Game Turbo aqui também de boa, funcionando muito, muito bem. Eu vou abrir o Guinness Impact, que é simplesmente um dos jogos mais pesados que existe para o smartphone Android. Mais pesado de todos. Isso aqui é para forçar mesmo o bichinho. E vocês vão ver o porquê disso. E olha aqui, olha a fluidez disso, chega a embaçar, sabe quando você faz muito rápido? Isso aqui, isso aqui tem que ser bala. Principalmente para rodar com gráfico bom e para abrir isso aqui. Olha isso. E não abre de qualquer jeito não. Ele abre, sai do jogo, vai mexer no celular, vai voltar. está aqui, não tem leitidão, não tem nada, não existe. É um celular aqui para você passar quatro anos sem esquentar a cabeça. Então acaba sendo uma das melhores opções aqui dessa lista. E além disso, a gente tem câmeras muito boas também. Sensor de 64 megapixels, olha algumas fotos que a gente tirou com ele. Sensor principal de 64 megapixels com sensor da Samsung. E, meu, a câmera está bem interessante. A frontal é de 16 megapixels, eu acho que poderia melhorar um pouco a câmera frontal, mas pelo preço, não, nada a declarar. Está bom, bom demais. Vamos para o próximo agora, que é o nosso Poco F4 normal, Poco F4, que já tem a nossa tela AMOLED. Também é um baita de um smartphone. Outro recurso que tem aqui nesses celulares aqui com Android 12 e MI é isso aqui. Quando eu aperto aqui para desbloquear, ele está procurando um reconhecimento facial e ele mostra aqui, a câmera está ativa. Então isso faz com que se algum aplicativo, alguma coisa está tentando ver, gravar seu áudio, usar sua câmera, ele vai mostrar para você. Então, sem riscos de estar alguém que te vigiando, alguma coisa, algum aplicativo, vírus, sei lá o que, você está mais seguro. Além disso, aqui também tem um processador muito potente, o processador aqui é o Snapdragon 870. É um baita de um processador também, a gente consegue fazer 700 e poucos mil pontos também no AnTuTu. Então assim, é muito potente, tão potente quanto o do Poco X4 GT. meu, me confundo nos nomes aqui que é tanto nome, eu vou deixar o link desse aqui na descrição, já tem no Brasil e a ideia é que ele fique cada vez mais barato, mas poxa, é um monstro de smartphone, é processador da Qualcomm, então vocês vão ver uma câmera até melhor e tal, mas ó, vou abrir o Pub aqui e olha isso, a gente roda simplesmente o maior gráfico disponível, no Ultra HD, não tem nem conversa, ele vai rodar qualquer jogo com a melhor resolução disponível. Então assim, ele roda tudo com a maior tranquilidade do mundo, e como eu falei, Game Turbo aqui também, e aqui eu ativei o acesso rápido, eu posso tipo clicar aqui, eu posso abrir o Guinness Impact, eu posso bloquear a tela, eu posso tirar um print, tirei um print, então aqui, lá em configurações, eu escolho o que eu coloco aqui, igual o iPhone tinha aquela bolinha lá, então a gente coloca aqui e ela some depois, ela fica no canto, esconde ali, e se eu for jogar, simplesmente de boa, liso, não tem nem conversa isso aqui, é fichinha rodar qualquer jogo nesse smartphone, simplesmente muito, muito rápido, fechei, abri, meu, dispensa comentários, e como eu falei, câmeras melhores, sensor de 64 megapixels, vocês estão vendo algumas fotos que a gente tirou com ele, câmera impecável, e a frontal de 20 megapixels, realmente um smartphone diferenciado, uma qualidade muito, muito boa, tanto em câmeras, bateria, desempenho, meu, sensacional mesmo. E por último, o nosso, lembrando, links, descrição, e por último, o nosso Redmi Note 11 Pro 5G, o bichinho é brabo, e ele também está com o leitor digital aqui, na lateral, como eu falei para vocês, todos os modelos, acho que até desbloqueou, quando eu fui chegar perto aí, meu, também um smartphone bem legal, ele aqui já tem um processador, bom, muito bom, melhor, aqui seguindo a linha, ele é o terceiro melhor da lista, quanto a desempenho, Snapdragon 695, processador com 5G, excelente, para você não ter dor de cabeça, ele custa mais ou menos, R$ 1.800, R$ 1.700, um baita smartphone, digamos que ele, seria o novo, o Poco X3 Pro, ele não é tão potente, quanto o Poco X3 Pro, mas ele tem um monte de coisa, que o Poco X3 Pro não tem, como o 5G, que enfim, não sei se ainda vai ser tão importante, mas, já que tem, vamos pegar o que tem, e ele também tem um baita desempenho, eu não sei se está atualizado, todos os jogos aqui, mas enfim, ele faz a mesma pontuação, quase de um iPhone 11, ou faz mais do que um iPhone 11, então assim, ele faz na faixa de 370, 80, se a gente refazer o teste, várias vezes, ele oscila bastante, mas a média aí, 400 mil pontos, então você vai conseguir jogar, Guinness e Pact, Free Fire, Fault 9, enfim, qualquer jogo, com tranquilidade, não preciso nem abrir aqui, porque você sabe que vai rodar, poxa, rodou no mais básico, ele não vai rodar aqui, roda de boa, um processador muito bom também, e ele é um celular, com câmera de 108 megapixels, top demais, vocês estão vendo algumas fotos aí, que eu tirei com ele, 108 megapixels, é diferenciado, câmera frontal também é 16, parece que a Xiaomi gostou, de colocar 16 megapixels, nas câmeras né, e olha, é um smartphone, que particularmente, também acho muito bonito, esses smartphones aqui ó, com a traseira mais fosca, são lindos demais, inclusive, eu acho que só o Poco F4, que ele tem aqui, refletida né, também é bonito, porém fica mais marca de dedos, mas é claro que a gente sempre usa, com capinha, mas meu, olha só, top demais, esses super usual papers aqui ó, todos que tem tela AMOLED, que eu falei, até os que não tem, você consegue colocar ó, só você ir aqui em configurações, aqui a gente tem esse aplicativo, temas ó, deixa eu abaixar o brilho, para mostrar para vocês, e esse menu aqui também ó, a central de controle, quando a gente puxa, dos celulares da Xiaomi ó, deixa eu voltar aqui, para a tela de início, quando a gente puxa de um lado ó, é o centro de controle, olha só, tudo atualizado, novo, já vem assim, e quando a gente volta aqui, para a tela inicial, e desse lado, ficam as nossas notificações, fica tudo separadinho, isso é bem legal, aqui a gente tem o aplicativo temas, meu, não sei nem como, eu estou acertando de clicar aqui na tela, estou lendo a telinha mó pequena, e aqui a gente consegue, por exemplo, colocar esses super usual papers, e tudo que tem aqui, deixa eu pôr aqui no bonequinho, e consegue trocar as fontes do celular, olha só, personalizar ele inteiro, trocar a tela de bloqueio, tudo, ícone, sem baixar nada, já vem aqui no celular, tudo que você quiser, então é isso, deixa o like no vídeo, espero que tenha ajudado vocês, esclarecido, mostrado para vocês, quais os melhores smartphones, realmente, da chama para comprar, sem erro, sem ter dúvidas, porque, meu, são os melhores, independente de qualquer um que você comprar, você vai estar fazendo uma boa compra, melhor que qualquer outro concorrente, na mesma faixa de preço, ou até mais caro, então deixa o like, se inscreve no canal, e é isso aí galera, valeu! E aí